Música O Rede Mídia agora está na internet. Nós conversamos com o professor Silvio Meira da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Silvio, o senhor já disse que a sua missão é provocar as pessoas, tentar destruir pedaços. E o senhor também já disse que consegue fazer várias provocações por dia e dormir todo dia em paz. Qual é a grande provocação que os meios de comunicação precisam receber hoje? Os meios de comunicação precisam entender que o papel do editor central, o papel do poder central da comunicação, que a gente chamava de massa, está sendo redesenhado por uma nova articulação de pequenos poderes socializados em massa numa rede fundamentada, estruturada em cima da internet, onde cada um é seu próprio editor. Se a gente não entender esse novo cenário, onde o poder saiu do centro para as bordas, o que a gente costumava chamar de sistemas de comunicação, baseado em rádio, jornal e TV, vai ficar completamente irrelevante no curto prazo. O senhor falou aí em centro e bordas. Hoje os conceitos de centro e periferia mudaram muito. Que nova geografia é essa? Essa é uma geografia onde você deslocalizou o mundo porque os meios de produção e de acesso ao conteúdo foram distribuídos em larga escala pela internet, mas também pela diminuição do custo dos mecanismos de se conectar à internet e do preço da internet, propriamente dita, para o cidadão que está na ponta. Considerando os últimos 15 anos dessa evolução, a gente se conecta à internet hoje em alta velocidade, em velocidades de megabits, dezenas de megabits por segundo, a uma fração do custo que era essa mesma conexão em 1995. Não se passou um século, nem meio século. Foram apenas 15 anos e 15 anos que mudaram o mundo, que me permitem ver televisão digital de média ou de baixa qualidade, mas aí a qualidade pouco importa, porque o mais importante é o conteúdo na minha casa, de onde eu quiser, de quem eu quiser, no horário que eu quiser. E o conteúdo que eu quiser. O senhor trabalha projetando o futuro. Agora, no tempo presente, convivem o passado e o futuro simultaneamente. Como distinguir um do outro? Gilberto Freire costumava dizer que o tempo é tríbil. O tempo inteiro, em cada ponto, tem presente, passado e futuro. Eles normalmente são indistinguíveis. Pedaços inteiros do passado parecem com o presente e certas horas parecem até com o futuro, porque a gente volta e revisita. A única forma de se manter, digamos assim, íntegro do ponto de vista do tempo e do conhecimento simultaneamente é criar mecanismos de aprendizado, desaprendizado e reaprendizado simultâneos. Toda hora a gente está pensando em desaprender alguma coisa, reaprender alguma coisa que a gente sabia, mas que de repente deixou de saber e precisamos dela de novo para ser usado no contexto presente e aprender alguma coisa nova, alguma que a gente nunca soube e que está na hora de aprender mesmo. Agora, uma palavra do senhor para os pais que estão nos ouvindo. Como conduzir a educação das suas crianças, dos seus filhos, nesse mundo que exige essas habilidades tão novas? Primeiro, criando liberdade com responsabilidade, principalmente para o caso dos mais jovens. A gente precisa entender que a internet não é um paraíso onde tudo que está lá é bonito. Existem coisas criminosas, existem coisas ilegais, existem coisas extremamente complexas, existem armadilhas que a gente não sabe exatamente nem quais são ainda. Mas na medida que você cria um ambiente de liberdade com responsabilidade, e que ambiente é esse do ponto de vista informacional? Eu dar todo o grau de liberdade que eu possa dar e dizer por que certas coisas não são razoáveis. E aí dizer mesmo, você vai ter que se entender com o seu filho, com a sua filha, não só para dizer você não pode fazer isso aqui, mas dizer por que não pode e em que contexto poderia se pudesse. Sem esse grau de transparência, aquele proibido vai ficar ainda mais interessante. A gente diz que Twitter é uma espécie de crack do mundo da informação. E para quem vive intensamente esse mundo de informação e interação, você ter alguma coisa do ponto de vista de informação, seja um jogo, seja um site, seja uma rede social, que é proibida, isso fica muito mais interessante. Sempre ficou. Quando eu era pequeno, eu tinha 13 anos de idade, meus pais diziam para mim, não pode fumar. E era exatamente por isso que eu queria. Ok, professor Silvio Meira, muito obrigado pela sua presença no Rede Mídia. É um prazer. A você, internauta, muito obrigado pela atenção e pela companhia e até a próxima.